E o WM lança no ar e vai pra todas as meninas As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... Dinha, 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 dinha...